Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo. Então, nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade aí às funções lógicas do Excel, tá ok? Hoje a gente vai trabalhar com a função C ou e a função CE, tá ok? Com ela a gente vai, vocês vão descobrir aí para que elas servem, né? E quais são as utilidades que elas têm, tá ok? Então, vamos começar com essa primeira função, a função C ou, né? Pegando como exemplo aqui uma campanha de vacinação, né? Onde serão vacinados pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou igual ou inferior a 10 anos, tá? Então, aqui a gente usa o ou, porque é ou igual a 60 anos ou mais ou igual a 10 anos ou menos, tá ok? Antes disso, vamos descobrir a idade de cada uma dessas pessoas aqui, utilizando como base a data de nascimento delas. Para isso, a gente usa uma formulinha bem interessante aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Igual int. Esse int é para ele me dar um número inteiro, né? E agora, dando sequência, escrevo agora, abre e fecha parênteses. Isso daqui serve para ele pegar a data e hora atual do sistema, tá? Então, ele vai pegar o valor da data e a hora atual do sistema. Muito bem. Aqui, menos o quê? A célula onde está a data do nascimento, que no caso é a célula B2, ok? Aqui eu fecho parênteses e vou dividir isso daí por 365,25, que representa um ano, tá? São 365 dias e 6 horas, tá? Esse ponto 25, aí refere-se a 6 horas desse ano. Então, 365 dias e 6 horas é equivalente a 365,25, ok? Vamos ver aqui. Por que que veio errado? Ah, tá. Aqui, na verdade, é B3. Muito bem. Agora sim. Então, a célula com a data de nascimento é a primeira, que é a B3. Vamos fazer de novo aqui, igual int. Abro dois parênteses. Agora, abro e fecho parênteses. Menos, agora a célula é a B4. 4, fecho parênteses, dividido por 365,25, tá? Então, essa formulinha aqui serve para você descobrir a idade de uma pessoa baseado na data de nascimento dela, tá? Do dia, mês e ano que a pessoa nasceu. Tá aqui a idade dessa pessoa. Vou pegar e vou puxar essa fórmula aqui, até aqui embaixo. Tá, então temos aqui as idades de cada uma dessas pessoas, tá ok? Então, a condição aqui para vacinar, né, para a pessoa tomar a vacina, ela ter 60 anos ou mais, ou 10 anos ou menos, tá? Então, no caso, essa pessoa aqui, ó, ela não vai ser vacinada. Essa também não. Essa daqui já vai, porque ela está aqui, ó. Ela tem uma idade inferior a 10 anos. Essa também vai, porque ela tem uma idade superior a 60 anos. Essa também vai. Essa não, tá? Essa aqui não tem idade nem inferior a 10 anos e nem superior a 60. Essa vai e essa não vai. Vamos ver se isso daí vai funcionar. Tá? A fórmula é bem simples, tá? Você precisa entender a lógica dela e ela funciona muito bem. Vamos ver como é que ela funciona. Então, igual se, e depois abro parênteses, ou, tá? Então, esse daí é um se juntamente com o ou. Então, se ou a idade for maior ou igual a 60, ponto e vírgula, idade menor ou igual a 10, fecho parênteses, ponto e vírgula, sim. Ponto e vírgula, não. E fecho parênteses. Vamos entender o que essa fórmula quis dizer. Estou dizendo, se a idade for menor ou igual a 60, a resposta sim, vacina. Ou a idade menor ou igual a 10, a resposta também é sim. Então, se a pessoa tiver 65 anos, a resposta é sim. Se a pessoa tiver 8 anos, a resposta é sim. Caso as duas perguntas sejam negativas, ou seja, se ela não tiver uma idade igual ou superior a 60, nem uma idade igual ou inferior a 10, a resposta será não. Aí ele cai aqui para a resposta negativa. Vamos dar um enter e ver o que aconteceu. Ali, não. Por que não? Porque essa idade não está, não é igual ou superior a 60 e também não é igual ou inferior a 10 anos. Ok? Vamos fazer outra aqui. Igual c ou idade maior ou igual a 60 ou, e novamente, idade menor ou igual a 10. Fecho parênteses. Ponto e vírgula. Sim, será vacinada, sim, será vacinada ou não, não será vacinada. Bom, então dá um enter. É não também. Por que? 33 não cai aqui nesses critérios. Vamos para a terceira pessoa aqui, ó. Igual c ou idade maior ou igual a 60, idade menor ou igual a 10. Novamente, sim ou não. Nesse caso, essa pessoa tem 7 anos. Então, na pergunta aqui, ela cai nesse critério. Ela tem uma idade menor que 10 anos. Então, provavelmente, a resposta será sim. Vamos ver se vai funcionar. Está ali, sim. Porque essa idade, ela obedece a esse critério aqui. Vamos para essa próxima aqui, cuja cidade obedece a esse critério. Porque no C com ou, ele vai pegar um dos dois itens. Ou esse, ou esse. Se não for nenhum dos dois, aí a resposta é não. Se for um dos dois, a resposta é sim. Vamos lá, C ou idade maior ou igual a 60, idade menor ou igual a 10. Sim e não. Ali também é sim, porque essa idade, ela corresponde a esse critério aqui. Está ok? O restante aqui, eu vou simplesmente puxar a fórmula. E a gente tem aqui as respostas. Está? Muito simples. Então, o C com ou, se uma das respostas for positiva, qualquer uma delas for positiva, a resposta é a primeira aqui, a primeira resposta. Caso as duas sejam negativas, duas ou mais sejam negativas, aí ele cai para a segunda resposta, que é a resposta negativa. Muito bem. Vamos agora para o C com o E. O C com o E é o seguinte. Ele precisa corresponder a todos os critérios. No caso do OU, OU é um ou é outro. No caso do E, todos os critérios precisam ser correspondidos. Ou seja, nesse exemplo aqui, nesse exercício, a gente tem o seguinte. A escolaridade da pessoa, para ela ser, para ela poder participar de uma entrevista de emprego, a escolaridade dela tem que ser maior ou igual a 2. Ou seja, ela deve ter concluído o ensino médio ou ter um curso superior. Ela tem que ter uma idade maior ou igual a 20 anos. Então, de 20 anos para cima. E ela deve residir aí na cidade de Amparo. Então, vamos ver como é que vai ficar o C com o E. Tem que corresponder a todos os critérios. Se, E, Se, E o quê? Se a escolaridade. Então, vamos ver qual é aqui o critério que ele quer. Então, ela tem que ser maior ou igual a 2. Então, se a escolaridade for maior ou igual a 2. E, agora a idade. Aqui a idade. Maior ou igual a 20. Que é o que eu estabeleci aqui. E, por último, a cidade. Que deve ser igual a Amparo. Muito bem. O que acontece? Sim. Vou colocar tudo em maiúsculo. Sim. E não. Vamos ver se vai funcionar. Ali. Então, sim. Por que que deu sim? Porque, veja bem. Essa pessoa aqui. A escolaridade dela é 3. Portanto, ela é maior que 2. A idade é 25. Portanto, é maior que 20. E a cidade é Amparo. Portanto, está aqui. Correspondendo a esse item. Amparo. Então, ela cumpriu os três critérios. Então, cumprindo os três critérios. Sim. Chamar para entrevista. Vamos para o segundo caso aqui. Igual a C. E. Idade. Maior ou igual a 2. É, perdão. Aqui, escolaridade. Maior ou igual a 2. Idade. Maior ou igual a 20. E aqui, cidade igual a Amparo. Conta e vírgula. Sim. E não. Muito bem. Temos aqui não. Por que não? A escolaridade, ela é igual a 2. Então, ela passou nessa peneira aqui, nesse critério. A idade é maior do que 20. Beleza. Então, ela passou aqui também. Porém, a cidade é Campinas. Então, essa última condição não foi cumprida. Então, por uma das condições não terem sido cumpridas, a resposta foi não. Ela não vai ser chamada para entrevista. Tá ok? Então, vamos puxar a fórmula aqui. E temos aí as respostas. Tá? Sim. Não. Vamos ver esse aqui não. Por que esse daqui não passou? Aquilo passou. A idade aqui, ó. A idade não passa. A cidade, ok. Mas a idade bloqueou essa pessoa. E o segundo caso, o que bloqueou aqui foi a escolaridade, ó. Escolaridade 1 é menor do que 2. A idade, tudo bem. A cidade também. Mas por causa da escolaridade, não passou. Aqui, por causa da cidade, né. Aqui passou, né. Escolaridade 3, a idade acima de 20 e a cidade, Amparo. Aqui, não passou por dois critérios, né. Na verdade, ele já bloqueou aqui nesse primeiro da idade, né. Passou a escolaridade e a idade já bloqueou, já caiu no não. Se a idade fosse maior, né, do que 20, também bloquearia por causa da cidade. Tá? E aqui passou, porque o critério de escolaridade é 2. Então, aqui maior ou igual a 2, né. A idade maior do que 20 e a cidade, Amparo, tá. Então, revisando, o C com ou, ele precisa cumprir pelo menos um dos critérios que estão sendo estabelecidos, tá, para dar a primeira resposta. Se os dois critérios ou mais critérios não forem correspondidos, ele dá a segunda resposta. Então, a primeira resposta é a resposta positiva e a segunda resposta é a resposta negativa, tá. Então, aqui ele precisa cumprir qualquer um dos critérios para ter a resposta positiva. Não cumprindo todos eles, a resposta é a negativa. No caso da função C com E, ele precisa cumprir todos os critérios, tá. Se qualquer um dos critérios não forem cumpridos, a resposta será a negativa. Então, ele cumprindo todos os critérios, a resposta é positiva. Não cumprindo qualquer um dos critérios, a resposta é negativa. Tá, jóia? Então, eu peço para que vocês tentem fazer esse exercício em casa, né. E, se tiverem alguma dificuldade, deixem aí o comentário para a gente ver o que pode ser feito, ok? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado e até mais. Tchau, tchau.